Olá turma, aqui quem fala com vocês é o Gordon, trazendo mais um Nas Horas Várias pra vocês aí E é o seguinte, vou trazer um jogo aqui hoje muito legal aí, é o espetacular Homem-Aranha 2, cara Um joguinho de Android e mais um jogo pra vocês, vamos iniciar aí Tá começando aí pessoal, vamos jogar pra mostrar a jogabilidade aí Galera, esse aqui é um joguinho que eu gostei muito, ele é no estilo de mundo aberto Gostei muito da jogabilidade dele É mundo aberto, muito, muito legal Ele tá de promoção na Play Store aí galera, ele é um jogo pago R$ 1,99 que ele custou Pelos outros jogos né, que tem jogos que tem quase R$ 20 ou mais Esse tá de promoção aqui, muito, muito bom o joguinho Vamos fazer uma missão pra vocês verem aí, que roda fluido mesmo, bem lisinho mesmo Maravilhoso Muito louco Muito louco Meu aranha é muito doido moleque, eu vou fazer uma missão ali pra vocês Vou fazer essa aqui pra vocês Tem que saber o sensor de aranha, a hora que tem que bater bonitinho Aí ó O cara ali pra bater em mim, vocês viram? Tá de boa, ó Nossa, velho, eu nunca consegui apertar o botão na hora, ó Ah, eu entendo, você não está tentando Morre, você trouxa Sim, mas é fera Se você não tivesse aparecido, eu não sei o que ter acontecido Obrigada De nada Eu sou o Spider Olha, vai ver uma conquista aí Completa O que é isso? O que está acontecendo? Olha, pode ser até um clipezinho aqui da história principal Temos o raio aí, ó É baseado num espetacular Homem-Aranha mesmo, dois Agora, o que está atrás dessa guerra de gangue? Estou falando pra destruir os geradores Em seis minutos Em seis minutos Puts Os geradores aí, rapidão Deixa eu dar conta Quanto tempo eu consigo fazer Que já tem um ali, ó Aquela lá que eu fiz lá Emisão secundária Só porque Como eu estou avançando na história Eu já joguei um pouquinho aí Pra testar ver se rodava no meu celular Rodou de boa Meu celularzinho é o Motorola G4 Tá rodando liso, favorável Pronto, chegamos no gerador Eita, não estou mais fácil Não, o celular foi rodão mesmo, hein Qualquer coisinha está grudando nos trens Só virar a câmera aqui, pessoal Que eu estou apanhando ainda Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui Ó, aqui, ó Destruir Apertar os dois ao mesmo tempo Foi um E o outro que para Vamos destruir o outro lá, galera O ato Já estão chegando no outro ali O cara está tentando me... Nossa O cara me acertou Corra, Homem-Aranha Vamos lá, Homem-Aranha Vamos destruir esse bagulho Cara, é um joguinho aqui Que eu acho que valeu a pena Pagar uns 1,99 nele Pelo preço desses outros aí Que é um absurdo, velho Olha, jogabilidade Joga bem massa Que eu acho que é um joguinho Que eu acho que é um joguinho nele também Nossa, pra caralho, velho Qualquer coisinha está grudando nos trens Muito bom Eu vou ter um novo comica Muito mental, né Vamos lá, pessoal Tem que apertar os dois ao mesmo tempo Beleza, que nós é fera, velho Pronto, só mais um Vamos correr Vai, corre, Spider-Man Tá pegando em mim, caralho Caralho, velho Você vai pegar, olha Nossa, cê Vão É o engraçado Onde ele tá prendendo essa teia Mas isso é o de menos, cara O que eu gostei foi a jogabilidade Do jeito que ele faz aqui O gráfico tá muito bom também, cara O joguinho aqui vale a pena, viu, pessoal Eu gostei Vocês podem ver aí que é muito bom Que é um Spider-Man, meu querido Vem com esses carnivetes aí, velho Agora não deu pra tirar, galera Deu uma nota aqui Pronto Vamos só mais esse aqui Yes Viradouro de fogo Desativado, galera Evento completo Então foi isso, pessoal Isso foi uma demonstração pra vocês Espetacular Homem-Aranha 2 Um jogo que eu gosto de jogar Muito aí nas minhas horas vagas Eu gosto muito de jogar ele Foi um investimento que eu acho que valeu a pena Que ele tá de promoção, né Eu nem sei o preço dele Realmente o preço dele Mas ele tá de 1,99 Se tiver ainda Quando tiver Já deixa o seu gostei Compartilha esse vídeo Se inscreve no canal Vai me ajudar muito Muito obrigado E fui E fui E aí